Uma das habilidades mais importantes ao longo de toda a história da humanidade sempre foi a habilidade de construir relacionamentos, quer seja no âmbito pessoal ou profissional. Ou seja, saber iniciar, construir e manter um relacionamento é primordial, não só por uma questão de ser bem-sucedido na carreira, mas porque também dá um alto nível de satisfação. Você poder interagir com qualquer pessoa a hora que você quiser e construir relacionamentos, fazendo amizades por onde você passar. E é sobre isso o vídeo de hoje. Três dicas essenciais para que você possa aumentar significativamente a sua habilidade em comunicar com outras pessoas. O Ariel Silva, não é que fez um comentário em um dos nossos vídeos? Postou lá, olha Gilberto, fala aí sobre comunicação interpessoal. Primeira coisa primordial é começar construindo uma autoimagem de um comunicador interpessoal. O que significa isso? Nós temos que nos imaginar fazendo amizades, interagindo com as pessoas de forma solta, fluida, leve, alegre. Toda criação humana precede uma criação mental. O que significa isso? Significa o seguinte, a roupa que você está vestindo, essa mesa que eu estou apoiando aqui as minhas mãos, tudo isso antes de ser criado passou pela mente de alguém. O que é interessante é que a gente precisa compreender que até mesmo nós mesmos fomos nos construindo em nossa mente. Boa parte do que somos hoje nós imaginamos ser. Então, se eu quero me tornar uma pessoa com mais habilidade de comunicação interpessoal, eu tenho que me imaginar sendo assim. Deixa eu dar um depoimento aqui pessoal para vocês. Há 20 anos, se você me conhecesse, você ia conhecer alguém extremamente introvertido, tímido, com uma tremenda dificuldade de me relacionar com as pessoas. Se eu chegasse a uma festa, eu ficava sentado num canto e rezando para que ninguém olhasse para mim. Era mais ou menos assim, não olha para mim, não fale comigo, porque eu tinha vergonha, eu tinha um incômodo de que as pessoas viessem interagir comigo. E eu entrava em pânico se eu tivesse que interagir com as pessoas. Hoje não. Hoje, se eu chegar em uma festa e eu quiser, eu vou conhecer quantas pessoas eu quiser e puder durante o tempo. Porque eu não tenho mais nenhum receio de chegar para uma pessoa completamente desconhecida, me apresentar, perguntar sobre o que fez ela estar ali naquele ambiente, vou perguntar sobre a vida dela, o que ela faz, o que ela gosta, e daqui a pouco estaremos conversando como bons amigos. Agora, isso foi desenvolvido. O primeiro passo é construir em nós mesmos uma imagem de uma pessoa com a habilidade de se comunicar de uma forma incrível, fácil, leve e alegre. Como que eu faço isso, Gilberto? Está muito simples. Você tem que fechar os seus olhos e começar a se imaginar em eventos sociais, você se comunicando bem, fazendo apresentações, ou seja, você começa construindo na sua mente e depois, naturalmente, esse comportamento começa a se manifestar em você. É assim que começa. Você tem que ir criando referências. Então, comece imaginando, para que depois você possa ir experimentando na prática com pessoas mais próximas e aumentando o peso como se fosse uma musculação com pessoas desconhecidas. Primeiro, aquelas que você se sente mais à vontade e, na medida que você for desenvolvendo mais autoconfiança, você vai olhar para aquelas pessoas que até mesmo o jeito delas te desafiam e, ainda assim, você se coloca naquela direção e começa uma interação com aquela pessoa. É como, literalmente, fazer uma musculação com pessoas com os perfis mais variados possíveis. Então, primeiro passo, desenvolva uma auto-imagem de uma pessoa que tem uma incrível habilidade de se comunicar de forma interpessoal. Segunda dica, nós precisamos aprender a escutar as pessoas e, para isso, precisamos deixar de nos escutar enquanto as pessoas falam. A maior parte das pessoas não escutam, elas se escutam. Ou seja, enquanto as outras pessoas estão falando, ela tem uma fala mental do que ela concorda, do que ela discorda. E isso impede você de conhecer profundamente as pessoas e compreender como elas funcionam. Então, o primeiro passo, depois que você desenvolveu a condição de ir até as pessoas e começar a interagir, é, na hora que você fizer a pergunta, esteja lá 100% para ouvir o que as pessoas respondem. Ou seja, entregue a sua máxima atenção. Olhe para as pessoas demonstrando interesse, um interesse genuíno. Escute o que elas estão dizendo, de forma respeitosa. Ou seja, seja lá qual for o ponto de vista dela. Por mais diferente que seja do seu, você respeita. Então, isso é fundamental, porque, na medida que você desliga o seu falador mental e fica 100% presente com a pessoa que está na sua frente, automaticamente você cria um vínculo emocional, porque as pessoas são carentes de alguém que realmente se interesse por o que elas têm a dizer. E quando você está ali 100% para ouvir com atenção, de forma respeitosa, é como se criasse uma sensação entre você e a pessoa, facilitando cada vez mais a interação entre vocês. Então, segunda dica, escute mais o que os outros dizem do que a sua própria mente diz enquanto as outras pessoas estão falando contigo. Terceira e última dica para você desenvolver uma habilidade maior de se comunicar de forma interpessoal. É, aprender a se interessar pelo interesse das outras pessoas. Ou seja, o que é importante para elas? O que é interessante para elas? Tanto no que interessa elas positivamente, ou seja, coisas que elas adoram fazer, aquilo que as fazem se apaixonar na vida, que seja um trabalho, um hobby, e também as suas preocupações, ou seja, porque as pessoas também estão interessadas naquilo que as preocupa. Então, na hora que você começa a se interessar pelo interesse das outras pessoas, você vai perceber que flui maravilhosamente bem a conversa. Então, pergunte para as pessoas o que elas adoram fazer, o que elas gostariam de fazer da vida delas, o que as preocupa atualmente em suas vidas, e a partir daí existe uma fluidez nessa conversa muito maior. Então, se interesse pelos interesses das outras pessoas. Você vai falar, por que, Gilberto? Primeiro, você vai aprender mais sobre a pessoa. Você vai começar a entender o seguinte, por que essa pessoa é como é, por que ela pensa como pensa, por que ela faz o que faz, do jeito que faz. Então, naturalmente, você vai entender mais sobre os padrões de como as pessoas funcionam. Isso vai desenvolver em você uma qualidade de empatia, ou seja, na medida que eu sei como o outro pensa, como o outro se sente, como o que o outro gosta, é muito mais fácil eu me colocar no lugar da outra pessoa e interagir com ela falando uma linguagem que ela compreenda bem. Então, sem isso, sem esses três pré-requisitos que eu acabei de falar aqui, sem essas três dicas, por mais que você possa ter dicas de como abordar o que perguntar, a sua postura, nada disso vai funcionar. A coisa mais eficaz é, primeiro, você ter uma imagem de si mesmo como uma pessoa habilidosa em se comunicar de forma interpessoal. Segundo, realmente ouvir o que as pessoas estão dizendo. E terceiro, se interessar pelo interesse das outras pessoas, ou seja, aquilo que é importante para elas. Isso vai ajudar você a desenvolver a capacidade de falar com qualquer pessoa, qualquer pessoa. Literalmente, quando eu fazia os meus exercícios, na época, eu me imaginava falando com personalidades, que eu ficava pensando, se essa pessoa cair na minha frente, eu acho que eu tremo na base. E aí, então eu me imaginava assim, a pessoa está na minha frente, como é que eu interagiria em... Como é que eu iria interagir com essa pessoa se ela estivesse agora, nesse momento aqui na minha frente? O que eu perguntaria para ela? Como é que eu criaria um vínculo de amizade? Como é que eu descobriria o que é interessante para ela, as suas principais preocupações? E a partir daí, construiria uma relação forte com essa pessoa. Então, pense em alguém que você às vezes pensasse, que você imagina assim, nossa, essa pessoa se estivesse aqui na minha frente agora, eu admiro muito essa pessoa, então como é que eu interagiria com ela? É isso aí, pessoal. Então, fica aí as três dicas, tá bom? Durante essa semana, experimente aí. Se você quer melhorar a sua habilidade de comunicação interpessoal, coloque em prática essas três dicas e se você quiser, inclusive, reassistir o vídeo e tomar notas para você pensar assim, onde nessas três eu preciso me desenvolver mais? Isso pode ser útil para você. Ou talvez você conheça alguém, que você vê e fala, nossa, essa pessoa poderia realizar tanto mais, se ela tivesse mais habilidade de se comunicar e interagir com outras pessoas, passe esse vídeo para essa pessoa, quem sabe essas dicas também possam auxiliar. Te espero aqui quarta-feira que vem com um novo vídeo, uma nova dica, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.